Em um caso registrado em um boletim de ocorrência, relata agressões verbais e físicas contra um senhor de 91 anos com Alzheimer em Poços de Caldas. Cê tá me entendendo? Eu não sei trabalhar. Cala a boca! Eu não sei. Eu não sei trabalhar mais. Como é que cê quer ficar porque eu tenho que dormir e eu tenho que trabalhar, filha da puta? Um remolho! O que cê quer fazer? Eu quero sentar. Não vai sentar! Não vai! Você entendeu? Eu não entendi. Cê quer virar de lado ou quer ficar de barriga pra cima? Eu não quero fazer... Quer o quê? Eu não sei qual é melhor. Então cala a boca! Cê é melhor do que eu quero! Ovo, cebolho, nosso senhor, cala a boca! Cala a boca! O relato aconteceu em Poços de Caldas e foi gravado e denunciado pela cuidadora do idoso. A polícia civil informa que está avaliando o caso. Eu tomei conhecimento, através do que eu li, que a própria filha, ela foi denunciada pela cuidadora porque ela estava maltratando o pai. O pai, me parece que ele tem 91 anos, ela não estava tendo cuidado, questão de... questões íntimas de troca de fralda, violência. Ou seja, eu estava maltratando o próprio pai, uma coisa, assim, surreal, né? Mas, ao ponto de uma cuidadora intervir, né? Ela fez o correto, independentemente de perder emprego, independentemente de qualquer coisa, acho que a gente tem que zelar pela integridade física do idoso. Quem quer que seja, a gente tem que respeitar. Acho que isso é primordial, né? Isso a gente, desde que a gente é pequeno, a gente tem que passar a ter isso, né? Isso é um pilar da nossa educação, o respeito ao próximo. Envolve muita coisa, acho, também, um pouco de religiosidade, né? A pessoa, né? Nada justifica a violência, isso que a gente possa dizer, né? É uma coisa que, infelizmente, acontece, mas nós temos a lei e está a tipificação de ameaça, está no Código Penal Brasileiro. Então, foi feita a denúncia. A denúncia, no presente momento, está na delegacia. E agora vai ser feita a apuração. E lá consta, ou seja, a tipificação legal é o que? A autoria, a filha, a materialidade, a agressão que a própria cuidadora constatou. E a tipificação legal, são três requisitos, que consta no Código Penal, que é o maus-tratos. Em Poços de Caldas, há ações para prevenir que situações como essa aconteçam. Nós temos, dentro da básica, da proteção social básica, nós temos os CRAS, que dentro dos CRAS, a gente faz um apanhamento com as pessoas, com os idosos e com as pessoas do território, para evitar situações de violência e trabalhar a questão de fortalecimento de vínculos e diminuição das vulnerabilidades sociais. E dentro do CRAS também, nós temos um serviço que chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que ele é dividido por faixa etária, e também tem a faixa etária destinada à pessoa idosa. Aqui no CRAS Esperança, que eu também faço parte, nós estamos agora instalando um grupo de convivência para as pessoas idosas, na intenção de fortalecê-las enquanto pessoas e fortalecê-las enquanto grupo e grupo também com nós do governo. Então, tem essa proteção social básica, tem a proteção social de média complexidade, que no caso hoje nós temos o Centro dos Dias, que hoje já tem um em funcionamento no Parque das Nações, e nós vamos ter agora nos próximos meses mais três em funcionamento em cada território do município. E aí, posteriormente, tem da proteção social especial, de alta complexidade, que é dos acolhimentos, que aí são as ILPIs, que são instituições sem fins lucrativos, que são parceiras da Secretaria de Promoção Social, que aí é a institucionalização para os idosos. Casos como esse podem ser denunciados. Tem o Disque 100, que pode fazer uma denúncia anônima, ou pode dar o próprio nome. O importante é passar o máximo de informações, porque às vezes as pessoas não têm o nome completo do idoso, ou o endereço completo, e dificulta um pouco a execução das pessoas que vão lá verificar a denúncia. Pode também ser feita a denúncia no Conselho do Idoso, que fica lá no mercado municipal, em cima do mercado municipal. E também o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que fica no Jardim dos Estados, ele tem um núcleo do idoso, que lá tem pessoas especializadas para trabalhar com idosos que sofreram algum tipo de violência. Então eles podem ligar lá, no 3697-2626, ou chegar lá mesmo no local, que eles fazem atendimento de demanda espontânea, ou ligar e agendar um horário para fazer a denúncia. Inara Angra, para o Plantão 47. Inara Angra, para o Plantão 47.